Fala moleques e bonecas, beleza? Rezendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom galera, dessa vez trazendo pro canal mais um vlog hoje, meu Deus do céu, eu já tô com medo. Por quê? Porque eu prometi pra vocês que quando eu chegasse a 10 milhões de inscritos, eu iria ir na tirolesa e pintar o cabelo. Aí eu tava aqui na praia, eu pensei, cara, tirolesa não vai ser tão radical. Aí eu tive a péssima ideia de ir no parapente, cara. Nossa senhora, olha pra aquilo, olha pra aquelas pessoas ali. E é aqui que eu vou estar daqui a pouco, já tô morrendo de medo. Já a gente já tá se preparando um pouquinho aqui, eu vou com um instrutor que já tá há 30 anos, então eu tô mais tranquilo, mas mesmo assim, cara, vocês sabem que eu morro de medo de altura, não gosto de avião, imagina ficar só eu no ar, cara. Não vai dar, não vai dar. Esse vídeo aqui tem que ter muito like, tem que ter pelo menos 100 mil likes, beleza? 100 mil likes é isso que eu quero, então tamo junto. Nossa. Juro que agora começaram a bater muito medo, só de olhar pro aquele cara lá em cima que eu tô com muito medo. Que merda. Tá, merda mesmo, hein? Vai ou não vai? Não, eu vou, eu não vou arregar. Não vou arregar de jeito nenhum, mas eu quero muito like nesse vídeo, certo? Porque esse vídeo aqui tem que ter o máximo de like possível, tem que quebrar o botão do like. Eu vou ter, eu vou ter uma GoPro pra gravar a minha reação e a paisagem também. Vou tentar gravar, né? Se eu conseguir, beleza, se eu não conseguir também, fazer o quê? Aqui, xixi. Xixi. Tô aqui com o xixi, galera. Ele que vai comandar o nosso percurso. Fala aí, cara. É tranquilo? Muito tranquilo. Certeza? Estão em boas mãos, vamos fazer umas manobras bacanas pra fazer uma reclamação maravilhosa. Primeiro vamos fazer um voo de reconhecimento, vamos voar toda a área aqui, que tudo que a gente consegue fazer pra você dar uma curtida bem na vegetação, na toda a mata atlântica aqui do Morano Camboriú, do Morro do Careca, que aqui é o Complexo Turístico Morro do Careca, e vamos realizar esse voo e depois mandamos umas manobras. Exatamente. Se vocês quiserem vir aqui, onde é que é o lugar? Aqui fica Barco Norte de Balonário Camboriú, Morro do Careca. Exatamente. E Complexo Turístico Morro do Careca. Galera, eu nem fui, mas tenho certeza que eu vou curtir pra caramba, só que fiquei com medo da palavra manobra. A hora que ele falou manobra, já me deu muito medo. É 250? Então vamos lá, vamos... Vamos fazer o teste ao vivo. Meu Deus do céu. Vamos, né? Galera, já estamos aqui preparados. Eu tô com muito medo, né? Muito medo mesmo. A altura, vocês não tem noção, olha aqui, olha a altura disso aqui. É... Vamos lá. Gente, agora é o momento que eu falo, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? O xixi tá tranquilo. Tá de boa, eu tô aqui cagando na calça. Mais uma vez, hein? Dez voos por dia. É. Tá... Tem que ir errado aqui no meu outro. O que? Oi, 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 oi. O que que tá acontecendo? Ai, caraca, mano Vamos voltar aqui Nossa Meu Deus, galera, pelo amor de Deus Nossa senhora, mano Nossa Não, não, não vem Ai, 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 ai Ai, ai, ai Eita, gente, tranquilidade, irmão Que isso? Vai na vida Nossa senhora Meu Deus do céu Meu Deus do céu, isso é muito doido, galera Muito doido Nossa Nossa, velho, o que que é isso, mano Aqui tá seguro, né? Seguro E aí, Mano, você tá bem acomodado? Eu tô, eu tô, eu tô Meu Deus, a caraca, mano Olha pra isso, galera Olha pra altura que eu tô E aí, mano, que nóis, velho 10 milhões, galera 10 milhões de inscritos Prometi pra vocês, não cumpriram, não cumpriram Galera, sério, sensacional Ele falou que hoje Tá uma condição melhor Então a gente pode Chegar num lugar melhor aqui, né? Isso Olha só a distância 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 Muito louco, mano Muito, muito louco Caraca Caraca Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Pai 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 Olha ali, mano Galera Sério Gente, sério Tô Tô Já tô começando a ficar mais tranquilo aqui Cara, muito louco Muito louco Muito louco Aqui o xixi Pai Pai Meu Deus Aqui é magnífico Olha lá Pai 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 Tá perfeito Tá perfeito Tá perfeito Só perfeito Pai Meu Deus É muito bom, galera Muito bom Demais Demais Sentiu o vento Meu Deus Muito bom Cara, é maravilhoso aqui, galera Maravilhoso Tipo Olhar por cima aqui é Nossa Sério Sem palavras Bonito demais Bom, hein? Bom demais Bom, hein? Vamos fazer umas manobras Amor, louco E a mãe nem imagina que eu tô aqui, ó Ela tá achando que eu tô lá na tirolesa Imagina a hora que ela descobrir, ela ver esse vídeo Vai me ficar louco ou não vai? Não, ela tá pra brava Pra brava Pra brava aqui? Então ela tá aqui Então ela tá aqui, velho E a mãe tá aqui nessa praia, galera Não acredita? Meu Deus do céu Nossa, tartaruga Nossa, tartaruga Caraca Olha a tartaruga ali, galera Olha pra isso, galera Vamos lá 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 Africans Pêndulo 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 lateral? Ai 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 Calma 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 Falou que vai mandar uma manobra agora Vai Vai Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai 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 Nossa senhora Ai 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 Caraca Meu Deus Meu Deus, já é galera! Galera! Mano do céu! Vocês estão há muito tempo aqui em Londres? Estamos há uns três, dez dias por aí. Tinha visto ali, parecia a voz dele, daí eu vi que ele estava ali embalneado, dia 1º de janeiro. Nossa, mano! Ai! 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 Nossa, muito louco, muito louco, velho, muito louco, não tem como explicar, galera, sério, que coisa massa, velho, sensacional. Agora estamos chegando, galera, meu Deus do céu, muito louco, meu Deus, chegamos, chegamos, vimos, meu Deus, morri, muito louco, galera, amei demais, de novo vou mostrar pra vocês essa vista aqui, olha isso, sensacional, e aí, vamos lá, vamos lá, já até apareceu com ele, galera, meu Deus do céu, morri de medo, a hora que ele deu as manobras, quase morri de coração, muito louco.